Salve família, bem-vindo ao Escatologia Filmes e hoje a gente vai falar de Necromantic 2, que é mais ou menos a continuação do Necromantic 1. E se você gosta de filmes pesados e bizarros, já se inscreve no canal e também já entra no nosso grupo no Facebook e no Telegram, link na descrição. Como todos nós sabemos, esse filme é de baixo orçamento, mas mesmo assim o gore é muito bom e a maquiagem do cadáver é muito bem feita. Aqui os atores tem umas atuações bem amadoras, o que não é defeito nenhum, tem uma beleza nisso. A trilha sonora é tão boa quanto a do primeiro filme. O que pegou nesse filme foi duas coisas. Foi o tempo de filme, que foi muito longo, e a história que foi uma bosta. Aqui a gente acompanha a Mônica, uma enfermeira que é necro e que por algum motivo que não é explicado, ela tem uma fascinação pelo corpo do Robert. Robert é o cara do primeiro filme, tá bom? Que ele se mata lá no final com umas facadas. Então, como ela tem essa fascinação pelo Robert, ela vai lá e desenterra o corpo dele pra usar como consulo. Até aí ok, né? Porque tá seguindo a premissa do filme, mas o filme é muito arrastado, é muito parado, é muito chato. O filme não tem diálogo, quase não acontece nada e tem muitas cenas que só estão ali pra encher linguiça, entendeu? Ele não é tão envolvente quanto o primeiro, onde a gente acompanhava o relacionamento amoroso dos dois ali, né? O casalzinho aí que era unidos por um fetiche totalmente bizarro e nojento. Então esse daqui realmente, ele é bem Zé Roela, cara. Ele não é de todo ruim, mas também não é bom, entendeu? Então eu vou resumir. O filme basicamente é pura enrolação em volta de cenas boas, que faz o jus ao nome do filme. É isso. Então vamos ao filme, né? Primeiro mostra como terminou o primeiro filme, que é o Robert tocando uma enquanto enfia uma faca no seu abdômen. Então aparece a Mônica indo lá desenterrar ele. Ela desenterra ele, leva pra casa e começa aí, né? Putaria nojenta. Até aí tá ok, né? Que tá seguindo o filme. Aí é de boa. Então eles nos apresentam o Mark. Mark é um cara que dubla filme pornô, cara. Eu nem sabia que isso existia. Fui pesquisar e realmente é real, cara. Existe essa porra. O Mark, né? Ele tem uma amiga bem íntima que ele chamou pra ir pro cinema, mas ela não é pontual. Ela sempre se atrasa. Então, lá no cinema, né? A amiga do Mark não chegou ainda, então ele vê a Mônica. Então ele convida a Mônica pra ir assistir o filme junto com ele. Essa parte é chata pra caramba, cara. Aqui fica vários minutos a gente vendo eles assistindo um filme ruim pra caramba, velho. Foi uma... Se se sente o personagem, entendeu? Porque você também está assistindo um filme ruim. E depois disso, né? Eles começaram a conversar, a sair e consequentemente começaram a namorar. E isso fica mais chato ainda, porque fica parecendo eles passeando. E é tudo muito chato, cara. E ela começou a transferir os seus fetiches doentios pra ele. Pois o corpo do Robert já tava muito decomposto, entendeu? Então toda vez que eles iam pro ato sexual, ela queria que ele ficasse imóvel pra simular um cadáver, né? E sem falar que ela pendurava ele de ponta cabeça como se fosse um cadáver. Então tirava várias fotos assim, velho. Chegou uma hora que o corpo do Robert já tava horrível e não dava mais pra usar. Então ela picou o corpo dele. Só guardou a cabeça de cima e a cabeça de baixo. E o resto ela jogou de volta no túmulo dele. Vamos aí pra parte final do filme, né? E vai ter spoiler. Olha, certo dia o Robert chega na casa dela. Ela tava com as suas amigas vendo uns vídeos de autópsia. E o Mark acha tudo aquilo dali muito estranho, né? E ela indaga que aquilo dali era pra deixar ele citado. Então, né? Os dois meio que tem uma conversa assim desagradável. Então vão transar. Então ela acaba decepando o Mark. E coloca a cabeça do Robert no lugar. E no final mostra que ela ficou grávida do Mark e o filme acaba. Então o filme foi uma puta enrolação. Pra contar essa pequena história. E eu não sei o que fizeram aqui. Ficou bem ruim. Vamos lá. Tchau.